Música Saudações, esse é o St. Clothmyth Appendix, Virgo Chaka, lançado em 2007. Cavaleiro de Ouro, Guardião da Sexta Casa, Chaka é protegido pela constelação de Virgem e elimina os espectros que conspurcam sua casa, confrontando o trio renegado. Imagem do busto, lateral, objeto e face. Ele vem com duas opções, olhos fechados e olhos abertos. Traço do olho, lateral esquerda, desenho do cabelo e lateral direita. Busto Rosário com as pétalas Cada conta representa um espectro Parte de trás E perfil Música Cavaleiro Elmo Ombro Braço Braço Peito Peito Cintura E perna Armadura Armadura O apêndice também traz peças para a estátua Melhorando o aspecto das mãos Elmo Elmo Homo Helmo E asas E asas Esse foi o Chaka de Virgem, espero que tenham gostado e até a próxima, abraço! Tchau, tchau.